A sede nacional Dragões Motoclube Brasil está localizada em Suzano, no estado de São Paulo, há 26 anos. De lá, deu origem a todos os distritos do país. Desde 1997, nós temos o nosso CNPJ, a contribuição social, tudo direitinho, diretoria formada, estatuto. E de lá, aí começou a ramificar, ter outros distritos ali mais próximos, no Vale do Paraíba, depois em Caraguatatuba, depois teve no Guarujá. E aí foi subindo, subindo. E hoje nós temos Paulina, nós temos Minas, nós temos Rio de Janeiro, temos Pato Branco, nós temos Curitiba. Para entrar no grupo, passa por um período de aceitação. Ela passa por três meses a gente avaliando, ela também nos avaliando para saber se é de interesse dela realmente. E depois de três meses ela gradua uma faixinha. É como, por exemplo, você entrar no exército e seguir carreira. Você não entra já nem tenente, nem sargento, você entra como soldado raso, depois você vai subindo, subindo. E aí, a chegada, depois de um ano, aí você passa a ser um dragão. Que as nossas nomenclaturas, como nós temos uma filosofia medieval, então nós temos, por exemplo, o guardião, que é aquele mais raso, né, que acabou de entrar no clube. Nós temos o escudeiro, aquele que pegou, depois de três meses, uma faixinha. Depois nós temos o cavaleiro, depois mais de três meses da faixinha. Depois vem vindo até o cavaleiro dragão, né, aí ele está com o escudo fechado, então aí sim ele é um dragão completo. O grupo tem a ONG, Associação Filantrópica Social Cultural Dragões Motoclube Brasil. O trabalho social nosso é muito forte. Em termos de alimentação, por exemplo, o ano passado foi entregue em torno de 100 mil reais para as instituições. Então, nós temos, além dos brinquedos que é dia das crianças, ovo de Páscoa na Páscoa, como aqui os dragões de Pato Branco fazem também, de Paulínia fazem também, de Minas, todos, né, tem a mesma filosofia. Então, nós temos um trabalho social muito elaborado, muito forte e muitas pessoas que entraram para o nosso motoclube foi através, pela paixão de servir. Então, é bem bacana. Neste fim de semana, tem evento em Pato Branco, para comemorar o aniversário de uma década do Dragões Motoclube Brasil Pato Branco. E a festa de 10 anos do Distrito de Pato Branco começa na sexta-feira, a partir das 14 horas, no Parque de Exposições. O ingresso é 2 quilos de alimentos, né, nosso evento, ele é um evento social, né, vai ser direcionado para as entidades aqui da nossa cidade, né, que a gente sempre, são parceiros nossos, né. Então, o custo é 2 quilos de alimento, né, tanto na sexta-feira como no sábado. Se for na sexta-feira, leva 2 quilos de alimento, vai ter uma pulseirinha, pode voltar novamente, né, no sábado. E se caso ele quiser levar mais 2 quilos de alimento também, a gente vai estar recebendo, porque também é o objetivo nosso, é arrecadar e fazer essa ação social que a gente sempre faz aí com os alimentos, com o pessoal da nossa cidade aqui. Sábado, a programação começa a partir das 16 horas. Já tem bandas que vão tocar, depois já tem, vai ter a apresentação da hip-hop, capoeira, que é do pessoal aqui do Céu das Artes também, que vão fazer a apresentação. E aí depois vem as bandas de São Paulo, né, que vão tocar e vai ter a cerimônia também, com o nosso presidente, a gente sempre faz uma cerimônia muito bonita. Visitantes de outros distritos já estão na cidade para participar do Carnarroque. A gente considera todo mundo como uma família, né, então eu vim lá de Divinópolis, né, deu mais ou menos uns 1.800 quilômetros aí de estrada. Aí no meio do caminho eu passei por Paulínia, né, onde fui recebido lá na família também de Paulínia, né, no distrito de Paulínia. Depois passamos por Curitiba, fizemos ali a Serra do Rastro da Serpente, ali foi muito bacana, um passeio maravilhoso. E depois de Curitiba viemos para cá, então a gente foi visitando várias famílias ali até chegar aqui. Então, todo lugar que você encontrar um dragão, você pode ter certeza que vai ser muito bem acolhido, né. Faço as palavras dele às minhas, porque dragões realmente é uma família maravilhosa. E eu tenho a honra de ter conhecido a minha esposa dentro do motoclube. Então, numa festa que teve, nós nos conhecemos há 12 anos atrás. E aí o fruto disso veio duas crianças, o Dudu e o Antônio. É uma família maravilhosa. Eu acho que essa é a parte mais bonita, né, depois da filantropia que o grupo faz, né, que o clube faz. A família, né, então primeiro a família, depois as outras coisas. Então, a nossa união dentro do clube só fortaleceu cada vez mais.